No vídeo de hoje, eu apresento a vocês mais um Vida de Admin, tá? A gente resolveu fazer um evento ali em Cherno, na área dos containers, tá? Três containers com várias senhas diferentes, tá? Aí, os clãs tinham que tentar achar a senha verdadeira e colocar lá pra pegar o loot, tá? O loot era muito bom, né? Então, rolou muita treta, rolou muita morte, né? Muita resenha também. Então, deixe seu like aí, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e bora pra play. Bom, foi rolar um evento aqui, nessa área, nos containers. São três containers trancados, deixa eu ver só aqui um aqui, ó. Três containers, né? Fechados. Tem a torre aqui, né? Que marca o local, né? Se eu não me engano, cadê? Tinha mais um por aqui, acho que tá pra cá, ó. Cara, tá por aqui, eu tenho que achar eles. Aqui, um aqui, ó. Não fui eu que arrumei, tá ligado? Foi o tratamento, tem mais um aqui. Aí, o outro aqui, ó. Basicamente, tem que colocar a senha nele, e o pessoal vai tá aqui tretando, sabe? É, tem mais de 30 nico online, então eu queria agradecer o cartão que colou por mim, tá? Servi do Brasil, foi nela raiz, tá? Link aí no... Na descrição do vídeo, é no comentário fixado, tá? Então, só bora. Direto tem evento, tá? E Raid é o final de semana, tá? Bom, o evento já começou, né? Já tem um carinha aqui, já. Já tem um aqui, já, ó. Nossa, aqui trolou, tá? Aqui trolou. Tem como eu digitar assim aqui, não. Ó, o clã aqui, ó, o clã aqui, ó. Já tão indo em cima, ó. Já tão indo em cima, deixa eu... Na real, não foi o time no meio, não, deixa assim. Tá pra foto já. Cara, o... Você tá com um troféu de ralo. Aí, o time limpou, boa. Aí, ó. Já viu, já viu, já viu. Não viu? Não, ele já tá fazendo assim, ó. O Samikot, ele é esse FML, se eu não me engano, ó. Ó, o outro clã aqui, tá chegando, ó. Você tá procurando, ó. No último evento, tinha a torre marcando os locais. Hoje, não tem, só tem uma. Aqui, ó. Aqui vai rolar o PvP, ó. Daqui a pouco, vai rolar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o loot daquele local aqui. Só tava assim, sem ser invisível, ó. O loot muito bom, tá? E aí, cadê o outro, tá? Eu só mostrei o local, né? Tipo, eu não mostrei o loot. O zumbi, tá. O container já foi aberto. Os carinha, tá como aqui? Esse aqui, o outro tá pra cá, não tá? Aqui, ó. Tem dois container aqui, não tem como lootear. Ó, item height, tá? Item height, mochilão. Deixa eu ver o que é a mochilona. 64. Ah, boa. Deixa eu meter o pé pra mim não interferir. Como não rolou o PvP ainda. Ó, o clã aqui, ó. O clã assim, tá chegando, ó. FML, onde que é esse... Ah, tá, ele tá aqui em cima, ó. Os caras é rato, velho. Olha aqui, velho. Mano, ele já tá mirando aqui, supá, velho. Opa, rolou o tiro. Ele atirou. Opa. O que se esperou, se espotou, velho. Ó, o clã é checar aqui, ó. Checar esse. Então, olha ali, admin. Esse plec aqui, ele tá fatirando, ó. Ele tá desesperado, velho. Ih, você... Acho que ele tá com esses caras, né? É, eles tão juntos. Eles tão juntos, tão juntos. Ó o clã aqui, o clã torcida. Cara, foi rolar muito o PvP ali, velho. Ah, tá, aquele ali, é o carinha que luteou já, velho. O que que esse clã que tá fazendo? O que que esse clã que tá fazendo? É, não sei, velho. Dá pra eles pegarem uma posição melhor de tentar matar os caras, velho. Aqui, o clã que tá chegando. Eles vão dominar essa parte aqui, ó. Vão dominar aqui. Ó o pinguim. Você tá, então, tu tá recuando. O seu psicólogo aqui camperando, velho. Ó os caras aqui. Ele tá luteando, ele tá luteando, ele tá mirando pra cá, já, velho. Ó o Senna, se o Senna mirar ali, ele pega os caras, velho. Ó, já rolou tiro aqui, ó. É se o Felipe ter silenciado, outra coisa, né, velho. Alguém ali também atirou. Colocar o ESP, pra mim ver quando alguém morrer. Ó, ele tá atirando, ó. Ele tá atirando, ó. Nossa, tomou na buca, velho. Tchau, cê tá tontra. O pinguim matou ele, eu acho. Nossa, aqui também, ó. Nossa, o carinha aqui morreu. O cara já morreu, velho. Esse cara, ele tá indo pela água, velho. Esse cara é inteligente. Ele continua atirando, ó. Cara, ele tem uma pista boa aqui, velho. O ruim é que a Achille dele chama um pouquinho de atenção. Se eu fosse ele, eu tiraria a Achille, velho. Vem pra lá, ó, pra tomar mais tempo. Opa! Desmaio aqui o pinguim. Desmaio o pinguim. Caraca, velho. O Caio tá na cola. Se eu não me engano, o kill fit é só no descorte. Se tiver aqui, ó. Ah, o clã... Chegou, ó. Tem que tomar cuidado com o panter, lá, ó. O pleca continuando mesmo, louca. Ó, a FML tá... Tá na cara, olha. Isso é isso que eu falei, ó. Mas eles também não querem se exportar à toa, velho. Ó, o panter tá atirando. Caraca, velho. Olha isso aqui. O panter tá dando cover pra ele. Ah, tá não. Seu mole, morreu. Que razão, velho. Aí, mata. Boa! Ah, o que a gente play, você atirou. Quem foi? Cara, esse maluco só morreu porque ele rushou. E o panter também não tem o... Não tem o cover. Agora tem o pleca e o panter. Olha isso aqui, velho. Ele tem que tacar. Ele tem que matar os caras, velho. É isso. Seu mirar e atirar aqui, ó. Aí, ó. Qual a dificuldade? Os caras não sabem que ele tá lá em cima. Nem, nem, tipo, nem imagina que ele tá ali. Ele tá bem, pensa, contigo. E foi um ótimo tiro, viu? Ele tá atirando, ó. Ele continua atirando. Ele tomou tiro, ó. O pleca acertou ele. Cara, se o pleca tiver paciência, ele matou todo mundo aqui, velho. Chaveu ele, chaveu ele, chaveu ele. Chaveu ele, cara. Mentira, matou ele. Nossa, que lindo, ó, cara. Que lindo, velho. Ele tá indo lutear, ó. Eu não vou colar aqui, não, que eu tô indo, ó. Não tem que ir, velho. Cara, Night Fishing, Plate, SVT é raro, tá? Defente, defente, pô, cara. Não é ruim, não. Eles já estão ligados no seu lutinho, eu acho. É, estão atirando no... Isso, é. Eita, é mole. É, tá atindo no seu lutinho, velho. Ah, esse contínio tá fofugado, já tá arrumado. Caraca, o Masquico nem pra tá couvendo o seu lutinho, velho. Já repare que o seu lutinho só se lasca, velho. Mas ele é ponte de bala, tá? Ele é ponte de bala. Ele é ponte de bala. Ó, FML tá aqui, ó. Ele se deu na negativa. Mas se aqui, um cara aqui embaixo, ó. Tava pra ele se ter matado. Caraca, velho. Eu não tava nem encravando, ó. Tem mais um carinha aqui na Elite Clan. Senna morreu, velho. Ó. O loot dele tá arruinado. Deixa eu ver. Não tá pra ver direito, não, mas... Ele tomou tiro pra cá, ó. Ah, o Senna matou um cara, velho. O Senna matou um cara deles e eles matam ele, velho. Não gravei, eu tava conversando com o Edmin lá. O Senna... É... Tem o 3 de kill com esse cara aqui, ó. Um matou outro, eu acho. É, um matou outro. Mano, é só deixar a portinha aqui aberta. E ficar... Snipando, tipo... Não tá cara 100%. Os caras tão alto, os caras tão vantagem. Mas também tem desvantagem. Ela acertou? É no Lully, Lully. Caraca, ele matou o cara, velho. Não. Por que que ele tava atirando uns caras de Caíto? Cara, como assim, velho? Ele tá atirando em cara Caíto, por quê? O cara morto, já. O cara já tá morto, por que que ele tá luteando ali? Um é amigo dele, se eu não me engano, e o outro eu não lembro. O MST. Que tava morto ele já. Ó, FML. O Lully do Caran tá aqui, então tá suave. Xerno não é tão fácil de nascer não, tá? Cara, os caras aqui viram que atirou, ó. Ele atirou nos caras. Mano. Ele acerteu esse cara muito fácil, velho. Nossa! Explodiu. Wipado. Ripado. Clã MST foi ripado, velho. Foi teletado. FML. E FML tá aqui, velho. Nossa, FML quer dominar, velho. Ó, vocês viram que esse clã aqui já voltou? Já tá voltando pra cá como se sabesse que os caras aqui tinham... Tinha movimentado pra cá, ó. Olha isso, velho. Achei que ia ser um pouquinho estranho, velho. Mas... Cara, põe uma automática na mão, pelo amor de Deus, ó. Ele já sabe. Já sabia. Cara, já sabia, velho. Finalizou? Boa. Ele tomou tiro. Por que que ele tá assim, velho? Relaxa, creio. Relaxa. Ele pode recuar aqui por trás, velho. Se eu fosse, ele eu recuava. Se eu fosse, ele eu recuava. Se ele pegar essa portinha aqui e negociar, ele fica assim. Cara, e esse barulho de granata que eu não sei... Mano. Ó, tem o Joe. O Joe pode dar cover pra ele vir, ó. Os caras não sapem do Joe. Mano, como assim o cara atirou no Joe, velho? Varado. Tentou parar o Joe. Foi esse aqui, ó. Foi ele, ó. Ele que tá de place na mão. Ah, tá. Tem ficção, tem ficção, sim. Nossa, ele tomou. Ele tomou a arte, não. Nossa senhora. Ele acertou o cara aqui, velho. Ele tomou, mas... Ele desmaiou o cara, velho. Ele foi levantar, ele foi levantar. Ó, você tá tontra. Cara, não preocupe em plantar já, não. A menos que você esteja piscando. É dois contra um. Você tem que ser tranquilo. Ah, ele tá no vermelho. Ele tá piscando. Pela movimentação dele. FML Joe. 31, nego. Muito obrigado a todo mundo que tá colando por mim. Aqui, olha aqui, ó. Você tá adulto, tá peladinho. O pleco também. Mas eu achei um pouquinho estranho. Tipo, os caras começaram a movimentar, a recuar. A quantos caras estavam pra cá, velho? Chegou a ser um pouquinho estranho, é isso? O tempo inteiro eles vão lá na ponta. Ó, eles vão procurar outra. Ó, o Kazé. Ó, Kazé. Tá machucado. Ele ouviu. É impossível ele não ter ouvido. Ele viu, ele viu, ele viu. Matou. Boa. As costas. Cuidado com as costas. Morreu, velho. Ele tem um pouco mole, velho. Ele não sabe do outro cara, não. Você tá, Tuntra, procurando a arma. Cara, se eu não entendi esse aqui, ó. Por que que ele não tá atirando nos caras? Já. Fizeram a limpa já. Não sei nem o que contém é esse. Já, já. Falta só um agora. Acho que é o mais perto aqui, ó. Eles jogaram tudo na água aqui? Cadê? Opa, tiro, tiro. Ah, tô de rádio. Eles colocaram aí. Tô de rádio. Ó, o Grilo. Tretando. Nossa, o Grilo tomou na boca, velho. Acabou de chegar. Olha o tanto de Neko chegando, velho. Caramba, velho. Ah, o Seno tá lá no loot dele. Olha ali. Olha isso aqui. É Neko, é Neko, é Neko, é MST. E CNPJ. CNPJ. Chegando junto aqui, procurando loot. Esse clã aqui desse GG, Carlos, aqui, ó. Esses caras não tão online, mano. Também tem um monte de caras esses caras aqui, ó. Sim, sim. E o Itália tem tempinho, ó. Não tem, Neko. Ó, vai rolar tiro. O Plek vai morrer. Caraca. Desmaiou. Tá desmaiando. Ah, Zalutinho. Cobra, Zalutinho. Cobra, Zalutinho. O Loli tá machucado, o Loli tá machucado. O Tudra vai finalizar. Ele vai seco, ele vai seco, o cara. Opa, que é o meu tiro dele aqui de trás. Ele vai pegar o loot aqui, ó. Nossa, cara, foi o Loli, não, que finalizou ele? Eu acho que foi, alguém finalizou ele, velho. Me tem a impressão de se ir longe, mas quem? É, eu também tenho a impressão de se ir longe. O Masqueico, o Masqueico, será? Tem que olhar no Discord. Não tem pixel, não tem pixel. É só olhar o que o vídeo... Não, acho que foi. Tem pixel aqui, não, não tem pixel daqui. O P-Black, ou o Loli mesmo. Ou o Loli mesmo, que é... Foi o Loli? Foi o Loli, né? Tá no killfeed, né? Ó, o Citatuntra correndo. Ele já sabe onde que o Citatuntra tá indo, ó, velho, esse par. Opa, Citatuntra desmaiou pro... Deveras. Deveras. Tá pelado. Ó, o CNPJ. O Senna tá com loot, o Senna tá com loot. Que quebra a pau tá isso aqui, cara? Os caras mais perto de coisa que tem aqui do que esses plantes aqui vai tudo ser destruído. Tipo, um mata um, aí pega um plante do outro, aí morre pra outro e o plante fica na merda. Ó, o Zella tinha aí, o John ali, ó. E o CNPJ, tem três clãs vindo aqui, ó. Três clãs vindo aqui no sul da cidade, aí. É, tá tipo, rootiano. É, onde que é que é que é o mapa? Caralho, olha o mapa, olha o mapa e tira o zoom de Cerno pra você ver. Caraca. Ó, o Deveras viu o Senna ali. Ele viu o Senna e tá tomando... Cara, esse Deveras tá vendo os caras muito fácil, velho. Ó, o GG tão chegando agora, né? Só veio um, não foi, do GG? Só tem um online, mano. Isso aqui é dó, os caras tem um... Cara, onde que esses tiros, velho? Eu passei ótimo. Senna morreu, meu Deus. Agora eu peguei. Cara, esse Deveras tá muito estranho, velho. Ele tá indo muito em cima dos caras, velho. O cara, você tá machucado. Apanha e morre isso, apanha e morre isso. Ah, ele tá peladinho, ó. Opa, tira aqui, ó. Peladinho, ó. Ó o Carlos. Carlos tá equipado? Tá, tá equipado, Carlos. Que arma é essa? Savana? Savana, né? Cara, a Savana não é muito boa pra evento PVP, velho. Mano? Ó, mas o cara ali é Etherson. Esse cara não tá falando na Play, não, ó. Esse Etherson não tá falando na Play, não. Mano, como é que os caras viam o Masquico de Aluminium aqui, velho? Como? Como que o Pinguim e o Caio viam ele aqui, velho? Como? WTF, tá? Esse parro deveras viu ele. Cara, o CNPJ tu tá aqui em piso. Não sei se acertou, mas os caras tiram nele. Nossa, é, esse aqui se fodeu. Filho, é o tio. Ó o Vod, ele tá pelado. Tá pelado. Tá de pistola, tá pistolinha. Ó lá, uma pistola e um sonho. Uma pistola e um sonho, hein, morreu. Você escutou? Vai catar agora. Ah, eles são amigos. Guardar. São amigos, hein, louco. Pede pôr aí o CNPJ. Ó, o Krillo e o Teveras. Vai tacar a cara. Esse bode é do CNPJ? Ele loucou depois. Foi, foi, depois. Ele e o Etherson. Ó o MST, o MST só olhando. Ah, eles estão... O MST só olhando. Eles estão colocando a parezinha lá. Isso. Ó, o MST tá chegando. Três caras vão morrer os três. Ó o K3. Nossa! Nossa, matou. Caraca, foi de pistola? Ó, o cara tava... Caraca, de pistola ele tem um AKS no cara, velho. Mas esse aí tava... Nossa! Ah, velho. Ele tava cagado na vida já, pô. Tomou só um tiro entre pistola só. Pistola só. Nossa, ele morreu. Ah tá, ele tá atirando. Ó lá, lá. Não sei, não viu. Ah, tomou. Ih, errou. Errou. Vai no soco, vai no soco. Vai. Ué. Pegou a arma, pegou a arma. Ó, o K3 tirando de tundra também, velho. Ih, fomos pra cada lado. Fomos pra cada lado. Pegou. Vai tomar o de tundra. Ah, que foi isso, velho? Gente, ele não morreu, velho. Caralho. Na faca. Ó o Lolli tá chegando de ar. Cara. Ó, você viu ele? Você viu o azar com o K3? O cara acertou na tundra do pinguim, pô. É, vê. O cara acertou na tundra, velho. O K3 acertou na tundra, velho. Na tundra não, na... Na tundra não, na... Que arma foi? Foi na tundra, velho. Que ponto de arma que ele tava na mão? Foi na arma. A K contra contra. O cara deu um rajadão nele, pegou na arma, por isso que ele tancou. Sim. Mas saiu sangue. Ó o Price aqui, velho. Esse aqui, velho. Ele deslogou aqui. O Price tá armado. Ah, é. Só pode ser um desses. Ó, o pinguim já viu o Price. Ih, já vai tomar? Ih, já, já. Olha o cara em cima dele, mano. Os caras veem muito fácil, né, velho? Essa eu quero ver, mano. Aí tem 4, que é assim, o Price aqui, né. O CNPJ tá chegando a penhava ou tem 5? Ó lá, vamos ver se o Price mostra aquelas técnicas dele de matador agora, né? Tá de M4? É. Ele quer matador, né? Vamos ver. É, 4... Pera. Aqui tem 5. 6 contra 1. Vamos ver se ele tanca. Ó, ele tá de M4 e frente, velho. Ele tem vontade dele. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Eu vi os caras entrando. 6 contra 1. Ó, os caras abrirem a porta aqui. Vou até ficar daqui, ó. Ó, 3 contra 1 aqui. Ih, o fixo dele tá bom. Ih, ó lá. O primeiro vai. O primeiro vai. Ah, ele andou, velho. Porra, tem ficado quietinho, pô. Ah, ele atirou. Ele se esportou, velho. E aí, se fodeu, que ele se fodeu, que ele se fodeu. Se ele for recarregar a arma, ele vai tomar. Se ele for recarregar a arma, ele vai tomar. Ó, aí. Ó, o carro está agora aqui. Não, não, não. Levou um. Tá onde, ó? Dá-lhe pra isso, dá-lhe pra isso. Pô, tem que ter bala aí, velho. Tem que ter bala aí, velho. É no pre-fire, é no pre-fire, filho. Aqui, é no pre-fire. Já levou. Tem que ter munição aí. O frente, ele já trocou, já. Ih, vai fazer granada. Se fodeu. Levou mais um, ó. Boa. Aí, o que é no outro? Nossa, olha que errou. Ó lá. Levou os três, cara. Caraca, velho. Ah, mano, vocês acreditam que eu fiquei cacado do jogo, velho? Se preocupe, não, tá gravado. Vai, pô, os caras aí. Tá, eu vi o cravo aqui. Ih, tem mais um, tem mais um aqui, ó. Olha que outro aqui. Nossa, tá vindo mais dois, velho. Um, dois, três. Tem três, três. Faltou três, hein, então. Pode que... É, o Pet Poi tá com eles. Tem o... Esse bode tá com eles? Tá, tá junto. Tem ele e tem o Pinguim aqui, ó. O Pinguim tá com a vida baixa também, cara. Quanto de lá ficou o Price ficou? Cara, eu... Cara, 87. Os caras nem acertam tiro no maluco, velho. Ele vai lá sem outro, viu? Nossa, tomou... Desmaiou, velho. Matou. Levou três, velho. Quase que levou o quarto. Deu um de pundrão no peito, tá? O cara não morreu, né? Não, desmaiou, pô. Já tomou um de pundrão no peito. Ah, o Celotinho e o... O Masqueco já... Ele até... Ele até deu um rajadão, mas o cara... Deu um de pundrão no peito dele. Ah, os caras fizeram o Celotinho aqui, ó. Isso não, ele tá atirando neles na pessoa, né? Ó, o Masqueco atirando neles, ó. Nossa, o cara pulou lá de cima, cê viu? Acho que quebrou a perna agora, hein? Cê viu? Não, 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 não quebrou não, quebrou não. Eu vi, eu vi. Caramba. Vai pelo Masqueco atirou neles. Masqueco atirou neles? Sim. Ah, até que fim. Mas eles viram o Celotinho, ó. Errou. Vai, vai, dá pra atirar. Ó, vai tomar, velho. Errou. Errou. Ah, se ele ficar aí, vai tomar. Vai, agora ele sabe o que tá aí, cara. Tem dois mirando nele. Se o Masqueco teitar ali, se ele teitar ali... Nossa, ele vai tomar, velho. O Masqueco vai tomar. Dois caras mirando nele, ó. Ele tem que teitar, ele tem que teitar e esperar, acalmar, velho. Calma, olha lá. Ó, o Celotinho, o Celotinho foi tentar matar um. O Linguim já viu ele, né? Deve ter passado a cal. Ó, o Carlos. O Price tá vindo aqui no meio da cidade. O Price morreu por aqui, esse cara? Ó, tá procurando, não contei ninguém com a faca na mão. Ó, o Celotinho, Celotinho, Celotinho. Atrás dos... Atrás dos caras. Ó, o Price voltou um, né? É, TMR, TMR. Celotinho, atirando em quem? Nos vão ver. Meu Deus, cara porra, velho. Isso, um rochou nele aqui, ó. É, o Pinguim. Olha ali, olha ali, outro lado ali, ó. O Price vindo atrás dos caras lá. Aham, eu tava vendo. Vindo da tondra. Ó, o Pinguim foi de atrás dos caras. Se encontraram aqui, ó. Se encontraram aqui, ó. Vamos trocar a burra. Trocar a suca aqui, ó. Nossa, a facada rolando aí. A facada rolando aí. Vamos pôr na água. Vamos pôr na água. Tem nego correndo até ele, tô na água. É, fi. Nessas horas, uma arma, velho. Puta que pariu. Ai, Zé Lutinho. Olha as costas, as costas do Zé Lutinho, cara. Aqui, ó. Caio. Mas você acha que tá estapelado. Tô sem arma, tô sem arma. É, mas se eleita o clã, ele pode tacar pros caras, né? Falar, olha, ele tá com o muro. Mano, esse clã CNPJ tem um suito cara aí, velho. Tem. É, eles têm também ideia aí, mano. No escritor. Caraca. Aham. O GG também, mano. Mas tem muito no canto também, ó. O GG sonha muito também. É, só tem um cara aqui. Mas ele sonha um monte. O GKS também é um dos cinco, seis. Tem o Rick também, ó. É. Olha o Zé Lutinho, Zé Lutinho, tá... Ele tá recuando sem olhar as costas. Ele foi tomar facada com essa. Aham, vai tomar. Tá, abaixo. Olha lá. Tiro. Quem tá atirando? Caixa tudo aí. Caraca, o que tá aqui? Ah, o... O Mascico, o Mascico tá trocando tiro. Ah, é. Com o Pet Boy. Ele não sabe de onde que ele tá tomando tiro. Ele tá tomando tiro. Mas ele é tiro de volta, titontra. É? Ah, achei que ele não tinha... E o Zé Lutinho morreu, o Zé Lutinho morreu. Vocês viram? Não vi, não vi. Não, não. Nossa, olha o Plast lá. Olha o Plast lá. Vai tomar, você tá passando na cala aqui, ó. Todo tempo eu tô seguindo, vamos aqui. Mata ele. Olha lá. Mata ele. Olha lá. MST lá atrás, mais dois. Nossa, pelada, né? Olha o cara com a faca, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Tomou um a correr, mas... Olha o Pinguim, o Pinguim vai matar ele aqui, ó. Eu tenho dois CNPJ aqui, ó. Tem dois CNPJ aqui, ó. Vai, tomou. Nossa, quando tava quase na negativa já. O Masquerco vai acabar tomando ali. Olha lá. Ele tomou, ele tomou, ele tomou um. Tem o Masquerco? Aí, ele gemeu. Nossa, tá, vai tomar. Olha os caras, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis, 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 seis. Ela não tá acertando nenhum tiro, né? Nossa, tomou outro. Não. Com o Masquerco, tipo... Achou, achou a senha. Ela achou? Achou. Nossa, vai pegar a arma. Carroca com o LUT agora. O M4 está feito e o M4. E tem um peitozinho da M4. Ele foi esperto, ele vaza. Leite. Ah, velho. Pega o que você tem aí e vaza, velho. Olha o cara, o cara já tá aí fora. Fugando. Vaza, velho. O cara viu ele. Já viu, vai rotear. Pode tomar nas costas. Ah, vai, velho. Olha aí. Ele ficou luteando, velho. Pô, velho. Foi procurar a camisa, velho. Você tá tonto, ele já tomou tiro. Vai, toma. Vai morrer. Ele ficou luteando. Olha o pinguim do outro lado lá. O pinguim tá na merda, velho. O pinguim tá na merda, velho. Ele tá com as melhores armas do jogo. Ele tá de plant, tá com duas Night Bees, um M4 e uma VSD. Então. Aí, ó. Aí, ó. Não, pô. Ele caiu. Caiu. Olha lá. Ele é caos fundo do Lago Elay. Lago Elay. Olha lá com a perninha azorta. Aí, uma bolha. Caraca, velho. Caraca, velho. Mas ele não foi embora ainda, velho. Tá no trem. Quem tá atacando granada, gente? Ô, Bio. Para de jogar no meu olho. Caraca, o Carlos morreu, velho. O Carlos que eu e o Masqueco caiu. Morreu pra talude pros carinhas, velho. Será que eu consegui pegar o loot dele lá em cima? Pegou, pegou. Ó, o Price já indo pra treta. O Classe já vem... O Classe já jogador de 3pp, ó lá. Já não vai com a cabecinha balançando, ó. Sim, né? Ó, ele tá aí dentro dos caras. Ó o tiro. Quem tirou? Mano, o PetPoi tava tirando lá no seu lootinho, velho. Ó o Price, o Price, o Price. Surgeu neles. O que é o que tá de algo aqui? É, 3 contra 1 de novo. Ó lá, ó lá. Levou um. Matou um. Nas costas agora. Levou dois. Esmaiou. Ah, o Price é o meu matador, hein? Ele ia matar outro, velho. Ele ia matar outro. Seu lootinho não morreu não, tá lá. Esses caras só andem... Nossa, olha esse aqui. Olha o estado desse Edson aqui, ó. O Edson, tio, velho. Passou o porra. Você tá machucado de novo. Esmaiou. Esmaiou. Esmaiou, velho. Ano ITC foi a capa treta. Ah, é. Nossa, o tanto de cara foi aqui. MST, Prince. O Black, Black. Olha o tanto de peladinho que tá chegando, ó. Esse lootinho tá indo peladão, velho. Quem é que tava com o loot na mão? Era quem? Era o... Vamos ver. Eu não lembro quem tava com o loot na mão. O loot na mão? Ah, que escondeu na água? É. Não, no container. Uh, os caras é mais tempo. Ah, o Edson matou o... Nossa, o Price. Matou o próprio amigo? Não, matou o Price. O Price tem que ir pra esse. O Price tem que ter dado um soco nele e ele tinha matado, velho. Sim. Ele não aguenta ali andar, velho. Então, olha o CMC tá chegando. Tão armado, ó. Já viu, já viu. O cara tá voltando, velho. Os caras tá voltando. Vocês tão voltando com o loot bom? Então... Mais ou menos. Ó, o Price nasceu aqui mesmo. Ih! Mano, o cara foi nas costas certinho entre eles, velho. Ó lá a outra. Vai, o Itai! Cara, eu fui na faquinha, no... No carinha, no ponte. Mano, esse ponte tá de cor de morte? Eles tão errando, pô. Caraca, você lutinho, você lutinho, você lutinho, você lutinho. Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Eu não aguento atirar, não, velho. Atirar, não, velho. Ah, mas tem um coito muito forte. Meu Deus, velho. O cara desmaiou atirando, velho. Foi foda, hein. Não, isso aí, eu vou botar pra praia logo, velho. Pra praia logo, velho. Ih, tá desmaiado de olho aberto ainda. Tá, ele tá desmaiado ainda. Os amigos nem encostam pra ressuscitar o cara, né? Tá tudo na merda, velho. Se o Zé conseguisse achar uma arma aí. Tem corpo perto dele, mas ele nem viu. O Zé Lutinho tá com medo. Ele desmaiou de novo. O cara acordou, ele desmaiou de novo. Provavelmente ele vai morrer. Não, é o 5T que tá baixo. Tá piscando. Mas se ele ficar se movimentando, não sobe não, pô. Ih, aí o cara finalizou. Quem finalizou? Ele deu o PD no amigo. Oxe. Ó o Zé Lutinho voltando. Ah, o Zé Lutinho voltando agora. Olha. Caraca. Ó o Price. Seu arma? Seu arma. Ele tem o contê-lo, não tem arma, eu acho, hein? Tem arma, eu acho. Tem não. Ah, já virou o Price, né? Morreu. Bom, depois desse PVP todo, o servidor anoiteceu e a treta ali esfriou. Então eu resolvi sair pra mim e descansar, porque já tava bem tarde, tá? Queria agradecer a todo mundo que participou, que entrou lá no servidor por mim, tá? Batemos recordes de players ontem, tá? Então, o link tá aí na descrição. Quem quiser colar no servidor, tá? Agradeço muito e é isso. Valeu. Agradeço muito e é isso.